Fala aí galera, beleza? Deixe o Bize aqui me enviar mais um vídeo. Salles. E aí? Guibão. Basto. É... A gente tá se vendo, pra quem não sabe. Ângelo... Salles. Salles? É, então... Então, a gente fez... Um... Um vídeo agora de pouco. Deu muito trabalho pra fazer, cara. Deu muito trabalho. Muito. Vocês tem que apagiar com like favorito. Não, se quiser dar deslikes, dá deslikes, só que eu explico o porquê. Não sei se a minha voz tá boa. A gente tá gravando agora. É. E... Cara, eu tô comendo até agora, mas tu não é. Mano, deu muito trabalho aqui, gente. E... Vocês estão me ouvindo pra fazer? Não. Também não. E é isso, galera. Dê aquele like, aquele favorito. Aquele beijo na bunda. E... E aí... Que... E aí... Ou... Tchau, tchau. 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 Tchau.